Agora eu falo pra eles aqui, ó, se vocês não me carregam, se vocês não me carregam, a culpa é de vocês, a culpa é de vocês, vocês que são péssimos carregadores, vocês são péssimos carregadores. E aí 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 O que devemos fazer? Tropas liberadas. Tradição ao passo da revolução. Onde nós vamos descansar em paz? Tchau. pra que serve a ult dela pra que serve a ult dela alguém pode me dizer ai Pra que que serve o R dela, caralho? Ela tem shield. É isso aí? Ela dá shield pra ele? É isso aí? Não, eu vouところ ele não, não é? O X deu a OR, então, né? O X deu a OR. O X deu a OR, então, o X deu a OR, então, o X deu a OR. O X deu a OR, então, o X deu a OR, então, o X deu a OR. O X deu a OR, então, o X deu a OR. O X deu a OR, então, o X deu a OR. 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 A OR. Beleza. O que é isso? 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 O Jack está 2 barra 3, vai te fuder, Jack Dá para parar de morrer aí? Dá para parar de morrer ou está difícil? Dá para parar de morrer ou está difícil? Só ir fora, cara, quero saber O que é isso? Pode morrer aí, pô... O que é isso? 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 Pelo amor, viu? Eita porra, viu? Drave! Seis! Seis! Patria e Adeus! Oh! Oыв! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mas nem avisando você, porra. O cara está sabendo que o cara está lá e fica lá, porra. Que desgraça. Não adianta eu iluminar. Não adianta eu iluminar a Django, se você vê o cara e você fica aí mesmo para tomar. Aprenda a jogar, pelo amor de Deus, cara. Aprenda a jogar, pelo amor de Deus. Como você quer subir de elo? Como você quer subir de elo, irmão? O topo está tomando lá, meu Deus. Vamos lá. 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 Vai pegar o Jack lá sozinho, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, Diek. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa, viu, Diek? Miss Grama. Miss Grama. Chegou na hora certa. 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 Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Não há problema. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi criado. 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 Do you have a Corvo? Oh, oh, oh Why did I put this as title as improve mental? Change this fucking title right now It's cursed, it's fucking cursed I'm getting mental tested every game Every game Every game Is mental test It gets worse and worse Oh, bro Oh, bro Again Oh, this is just fucking rich Three games in a row Then this Then fucking this How can Riot allow high elo to be like this, by the way? How? How is this allowed? It's the highest elo in the fucking server IP ban from ranked IP ban I got IP ban in Korea Fucking IP ban that shit In ranked 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 ban permanently Like why in Challenger Like the most Cancer elo To wait 30 minutes to get this As well on the top of it And they say That won't be a thing You can do On the top of it What's sad is Riot doesn't put him on enemy team Like how unlucky is that? It's a 50 50 odd Riot games I've already been fucked In terms of autofills today 3 games in a row I had a 50-50 odd Thank you, thank you Bro, I got the fucking Wacorbo game